Olá a todos, eu gostaria de deixar uma palavra de esperança, de fé para todos lá no Rio Grande do Sul que estão passando por esse problema terrível eu vou ler para nós Filipenses no capítulo 4 a partir do verso de número 10 Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou excluído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo naquele que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber se não vós somente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica não que procure dádivas mas procure o fruto que cresça para a vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus ora a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre amém Senhor meu Deus e meu Pai graças te dou por a tua palavra Senhor que ela chegue a quem tiver de chegar alcance a quem tiver ser alcançado Senhor que ela possa gerar fruto de esperança de fé aqueles que irão ouvi-la Senhor que estão precisando de uma mensagem de esperança de apoio de amor de carinho nesse momento tão difícil Senhor ser com cada um naquele estado Senhor ser com cada um naquela situação de calamidade Senhor total que ali eles se encontram que continue Senhor tocando o coração de todos os brasileiros Senhor para que possamos ajudar da melhor maneira possível Senhor seja com doações seja com ações no local Senhor seja com orações com que nós pudermos fazer Senhor toque no coração de todos nós para que possamos ajudar esse povo tão sofrido por essa calamidade tão terrível Senhor continue conosco muito obrigado desde já em nome de Jesus amém que palavra maravilhosa né posso todas as coisas em Cristo que me fortalece e o versículo 19 o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus eu creio de todo meu coração que o Senhor irá suprir as necessidades do povo gaúcho nesse momento já está suprindo já começou a suprir e continuará suprindo sabe por que meu irmão tenha fé tenha esperança no Senhor nesse momento tão difícil eu nunca passei por um momento como esse então eu não sei nem como dimensionar o sofrimento de vocês eu não sei eu não sei eu já passei por momentos muito difíceis mas não como esse mas uma coisa eu sei que em todos os momentos o Senhor supriu todas as minhas necessidades desde antes de eu nascer o Senhor já supria todas as minhas necessidades e se Ele supre e supriu e suprirá as minhas necessidades eu tenho certeza absoluta de que Ele suprirá as vossas porque eu não sou especial não sou melhor que vocês eu não tenho nada que me diferencie de vocês até porque Deus não faz acepção de pessoas então se Ele me abençoa se Ele supre as minhas necessidades suprirá também as vossas assim eu creio eu tenho fé que isso acontecerá e já está acontecendo e o mais importante meu querido irmão gaúcho é que Ele não suprirá apenas Ele suprirá em glória Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória e o que significa meu querido irmão gaúcho a palavra todas todas significa todas todas não é uma ou outra são todas todas as vossas necessidades e não é de qualquer maneira não é com migalhas é em glória em glória em glória todas as vossas necessidades serão supridas e por quem? por mim? pelo governo? pelos voluntários? pelos empresários? por Cristo Jesus nosso Senhor porque é Ele e o Santo Espírito de Deus que está movendo esse país tocando nos corações de todos nós para que nós ajudemos vocês para que nós possamos ser vetores agentes do Senhor para que essa palavra se cumpra na vida de cada um de vocês meu Deus não é um Deus qualquer não é um Deus distante teórico filosófico etéreo um Deus conceitual não é o meu Deus pressupõe-se aqui intimidade o Deus de Paulo que habitava em seu coração é o mesmo Deus meu que habita no meu coração então eu tenho essa intimidade para poder dizer que Ele é meu então meu Deus irá suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus através de nós nos usando de alguma forma ou de outra para chegar a bênção de Deus até vocês e aí eu quero agora mudar um pouco o foco da mensagem essa palavra de esperança para o povo gaúcho ela precisa ser cumprida em todos nós nós precisamos ser os agentes dessa bênção dessa palavra e aí eu me dirijo especificamente ao povo que se diz cristão porque esse povo que está nas igrejas todo domingo ou várias vezes por semana que escuta louvores o tempo todo que diz que ama a Deus muitos de nós não vou evidentemente generalizar porque seria viandade da minha parte não entenderam o essencial do evangelho não podemos amar João fala isso de forma explícita não podemos amar a Deus a quem não vemos se nós não amamos o nosso próximo a quem vemos da mesma forma que não pode alguém ser fiel no muito quando não se é no pouco então Deus ele escolheu ser amado ser amado no próximo isso é algo que pouca gente entendeu infelizmente Deus escolheu ser amado no próximo então eu posso praticar a minha fé a minha gratidão a Deus no próximo é a única maneira porque o meu problema com Deus já foi resolvido na cruz o meu problema com Deus já foi resolvido na cruz Jesus já levou sobre si o meu pecado a minha transgressão o escrito de dívida que havia sobre mim já foi rasgado na cruz Jesus Cristo já resolveu o meu problema em relação ao Pai eu já fui reconciliado com o Pai através de Cristo se eu não tenho mais problema com o Pai com Deus se eu já estou reconciliado nele por Cristo Jesus através da cruz eu vivo em paz eu já não vivo mais com neurose culposa ah eu vou para o inferno ah eu não sei não acabou esse já acabou eu já tenho paz no meu coração isso já está resolvido em mim o Senhor já levou sobre si o meu escrito de dívida as minhas transgressões os meus pecados acabou agora eu preciso que me reconciliar com o meu irmão agora é hora de eu ajudar o meu irmão dar as mãos a ele reconciliar com ele eu estou indo ao templo adorar a Deus levar a minha oferta ao único Deus verdadeiro não antes você vai reconcilia-te com teu irmão depois tu voltas aqui ao templo e adora a Deus porque não se pode amar a Deus sem amar o próximo então aos cristãos desse país vem meu apelo vamos ser instrumentos até quem não é cristão essa palavra não é para apenas para o cristão a qualquer um vamos ser instrumentos de Deus para que Filipenses 419 se cumpra vamos ser instrumentos de Deus vamos ajudar os nossos irmãos ruxos da maneira que for possível olha eu não tenho um real para doar amém pelo menos tenha um minuto para você orar a Deus em favor das vítimas eu não tenho condições de ir lá ao Rio Grande do Sul ajudar fisicamente doe a uma instituição séria aquilo que seja possível você doar que o povo gaúcho seja o gasofilácio do seu dízimo esse mês ou de parte dele das suas ofertas você não dá o dízimo na igreja não dá oferta na igreja o teu irmão lá tem de ser o gasofilácio no qual você irá depositar seu dízimo e sua oferta eu não estou aqui discutindo se você deve ou não dar dízimo não estou aqui para falar disso mas que teu irmão gaúcho seja o gasofilácio no qual você coloca o seu dízimo e sua oferta pelo menos esse mês que o senhor use você use a mim use a todos nós para que Filipenses 4.19 se cumpra na vida de cada irmão gaúcho nesse momento está precisando demais de todos nós porque o senhor prometeu que irá suprir todas as necessidades do povo gaúcho em glória por Cristo Jesus e eu creio nessa palavra porque ele supri as minhas muitas vezes de maneiras que eu não entendo um dia ainda vou falar sobre isso aqui meus testemunhos de verdadeiros milagres financeiros que ele fez na minha vida e alguns deles sem eu entender até agora como sendo assim meus queridos que o senhor toque nossos corações e nos mova em direção ao povo gaúcho para que possamos ser agentes de Deus nesse momento tão difícil que nós não nos esqueçamos não adianta a gente dizer que ama a Deus sem amar o próximo então que essa tragédia se é que é possível ter um lado bom uma tragédia como essa que essa tragédia pelo menos nos faça refletir sobre o momento que vemos no Brasil nós estamos passando por uma polarização que eu até acho boa eu não acho em tese no papel ruim a polarização porque é menos pior esse cenário de polarização do que o cenário anterior em que havia tipo um teatro chamado teatro das tesouras em que havia o PSDB fingindo ser oposição ao PT e havia aquele todo aquele cenário de comadre debatendo enfim não era oposição de verdade tanto que o Alckmin hoje é vice do Lula então foi todo um teatro e é melhor a polarização nesse sentido porque a gente sabe quem é quem então não tem esse fingimento esse teatro mas essa polarização excessiva tudo que é em excesso faz mal e essa polarização excessiva tem trazido uma uma doença para o povo brasileiro de alma porque se o cara votou no Lula ele é meu inimigo e vice-versa se o cara votou no Bolsonaro ele é meu inimigo automaticamente tem que ser preso tem que ser excluído da sociedade limado da convivência humana não não pode ser assim inclusive dentro do seio da igreja dos chamados cristãos isso tem ocorrido e ocorrido com uma frequência enorme então que essa tragédia nos faça refletir peraí que evangelho é esse que nós estamos vivendo colocamos política acima de Deus colocamos interesses de partidos políticos acima do evangelho porque se eu não amo o meu inimigo se eu não oro pelo meu inimigo se eu não quero a conversão dele se eu não não quero ser um agente de Deus para transformar a vida dele então o evangelho é vão o que o evangelho é orar pelo meu irmão da mesma igreja o que o evangelho é só ajudar a quem é dos meus é só orar por quem me quer bem é só ajudar a quem pertence ao mesmo grupo político que eu isso não é evangelho gente isso é outra coisa então o evangelho é para incomodar mesmo o evangelho é para nos incomodar é para fazer te dar a outra face andar a segunda milha dar a túnica e a capa orar pelo inimigo orar pelo petista ou pelo bolsonarista perdoar isso é o evangelho gente o evangelho não é só para quem a gente gosta que vamos fazer alguma coisa positiva mas principalmente para quem a gente não gosta ou para quem não gosta da gente que as vezes o cara eu não fiz nada contra o cara mas o cara fez contra mim ou vice-versa o evangelho é para isso gente então a gente muitas vezes fica nessa bolha de só orar quem é da minha igreja ou da minha religião ou da minha família do meu ciclo de amizades ou que votou no mesmo candidato que eu enfim está errado isso então que essa tragédia pelo menos sirva para alguma coisa boa para a união do nosso povo nosso povo está fraturado repito no papel não é ruim a polarização no papel mas não do jeito que está do jeito que está está insuportável viver a gente vê cada coisa em rede social que é abominável tanto do lado de cá quanto do lado de lá é abominável é gente sem alma que deseja o mal do próximo porque votou em outro candidato isso dos dois lados gente acontece se o cara que votou em um candidato se dá mal do outro lado está rindo e a gente viu muita gente que votou em outro candidato e diferente do que a maioria do Rio Grande do Sul votou rindo da tragédia o Rio Grande do Sul votou mais naturalmente em um candidato aí quem votou no outro está rindo da tragédia fazendo pouco do sofrimento humano aí depois vai dizer que é o povo do bem da empatia não é um povo tão abominável quanto do lado de cá que faz a mesma coisa e muitos se dizem cristãos porque se o Brasil fosse realmente um país com 80% de cristãos isso aqui seria quase que uma Suíça gente quase que um paraíso na terra se realmente todos nós fôssemos cristãos propriamente ditos como preconiza o evangelho isso aqui seria um paraíso gente e não um inferno como esse país então a gente precisa rever que evangelho é esse que a gente está vivendo é um evangelho só para os meus só para quem pensa igual a mim não né então que essa tragédia sirva para unir nossos corações mais uma vez que a gente se una como país como sociedade como brasileiros e que depois que as coisas começarem né devagarzinho voltar ao normal isso continue também não adianta daqui a alguns meses voltar toda essa polarização idiota e idiotizante sem perna e cabeça que adoece a alma então gente vamos pensar direitinho aí no que a gente anda vivendo em relação ao evangelho começar por mim essa palavra primeiramente é para mim claro não sou aqui nenhum tipo de santarrão mas que nós sejamos instrumentos do senhor para que as necessidades do povo gaúcho sejam supridas em glória por Cristo Jesus porque a nossa fé não tem que ser no homem a nossa fé não tem que ser no governo não tem que ser no empresário não tem que ser nos voluntários e sim no senhor porque nada temos se não vier dele se do alto não nos for dado perdoe por algum excesso e falei que estava no meu coração e espero que seja útil para alguém obrigado Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos